Qual é o seu foco? É CRS ou Selecom nesse momento? Qual é o seu foco? As duas bancas corrigem a prova do mesmo jeito. Elas são baseadas em conteúdo e gramática. Você consegue entender que ao fazer prova, você tem duas áreas. Uma é de conteúdo e a outra é de gramática. O conteúdo eu já comentei com vocês. A gramática é feita de ortografia, não sabe a palavra, não escreve, pontuação, ponto ou vírgula, é o que nós vamos usar na prova, e morfossintaxe. Eu queria que você estudasse concordância, crase, colocação pronominal, o estudo dos períodos compostos, porque aquilo ali é que faz a redação. Você quer um exemplo? Se você pegar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela pode introduzir uma oração, uma redação dissertativa sobre o meio ambiente, degradação ambiental. Para eu ter uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela não começa com o verbo na três péss, na terceira pessoa de singular, e aí a gente começa. É impossível analisar a sociedade deste novo milênio sem enxergar as diversas transformações estruturais causadas pela degradação ambiental. Será que você consegue entender, então, que isso aqui é uma relação gramatical? Você chegar e falar, olha, a gramática, rapaz, ela cai também. Na gramática você tem 60 pontos e no conteúdo você tem 40. A gramática cobra mais do que o conteúdo, só para você entender o que é um texto dissertativo. Então, a aula não é sobre correção do texto dissertativo? Você tem que pensar, gramática, 60 pontos. Eu tenho que estudar cinco matérias básicas. Conteúdo, 40 pontos. Eu tenho que entender como é que funciona a correção do texto dissertativo, porque senão você vai tomar bomba. Você é daqueles meus alunos que estão tirando 70, 71 na onça, 75, sobrevivendo ou até abaixo disso? É só você assistir a aula e entender, mas vai dar trabalho. Eu pedi o aluno aqui, escreve para mim aí para eu ver como é que sua letra cursiva. Alguns dizem para mim, eu não consigo escrever letra cursiva. Consegue. O difícil nessa vida era o que estava no meu status antes desse status. Se você pegar meu status, agora, se você tem meus status, é só você ler o que está escrito no meu status. Lá tem assim hoje, né? Se você vai postar algo que vai causar briga, dissensão, desunião, poste. Isso que está no meu status, porque eu gosto é da bagunça. Agora, se você pegar o status anterior, está assim, nada é mais difícil do que cagar rodando. Nada é mais difícil do que cagar rodando. Gente, escrever em letra cursiva é muito mais fácil do que cagar rodando. Quando você for na roça, tenta cagar rodando para você ver. Quando você cagar, você não consegue rodar. Quando você rodar, você não consegue cagar. Inclusive, eu até te peço, faça um vídeo e manda nos grupos nossos, o WhatsApp, para você ver que legal. Você vai falar, ô professor, eu consegui aqui. Você vai ver a dificuldade que é. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Você consegue fazer letra cursiva? Você tem que parar com dificuldade, senão você não está em condições de ser polícia penal, federal, rodoviário federal, ou qualquer outro. Inclusive, a militar, que é um dos negócios mais difíceis que tem. Ser policial militar é difícil demais em Minas Gerais. E quem está falando com vocês é alguém que é do Espírito Santo. Então, eu queria que você pensasse nisso. Tá bom? Você pensar, olha, rapaz, o santo está dando uma ideia de 60 pontos de gramática. Então, Rogério, quando eu dou aula de concordância, crase, acentuação, pontuação, vocês têm que prestar atenção. Falar, putz grila, tem que prestar, no exemplo, são 60 pontos e 40 de conteúdo. A banca tem que ver que você tem a manha.